Sejam bem-vindos ao canal. Confiram até o final do vídeo. De biquíni cavado, Rafa Kalimann curte praia e leva bronca de boninho. E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Rafa Kalimann deixou os seguidores babando após abrir o álbum de fotos de um dia de praia no Rio de Janeiro. No entanto, Boninho, diretor do BBB22, parece não ter gostado muito de ver a pupila exposta. Confira as declarações. Rafa Kalimann aproveitou a segunda-feira de muito calor no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A influencer, que tem dividido opiniões na web após se tornar apresentadora da rede BBB, compartilhou o álbum de fotos do passeio com os seguidores do Instagram. Para curtir o dia com estilo, Rafa escolheu um biquíni cavado de animal print, top sem alças e calcinha de cintura alta com amarração cortininha. Ela ainda completou o look moda praia com um buque hat beige, um dos acessórios mais cobiçados para esse verão. Bronca? Boninho chama atenção de Rafa Kalimann após dia na praia. As fotos de Rafa em um dia de praia despertaram a atenção de Boninho, mas não por conta das curvas da beldade. O diretor, que recebeu um pedido inusitado de Luana Piovani, aproveitou o espaço para fazer uma reclamação. A senhora deveria estar em casa. A apresentadora se defendeu, aos risos. Vitamina D, chefe. O provável motivo da preocupação de Boninho é o surto de Covid-19 que assolou os bastidores do DDD22, às vésperas da estreia. Na semana passada, três participantes testaram positivo para a doença, e suas entradas tiveram de ser adiadas. Dias antes, o diretor admitiu algumas baixas na equipe, mas garantiu que o ritmo seguiu normal para dar início ao reality show. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.